Então tá meus amigos, estamos aí esperando para carregar o carro, eu vim carregar o carro que eu tinha arrumado para mim ontem, que era para mim ter carregado ontem, só que daí não deu, carregar ontem porque eu fiquei vazio tarde, aí eu vim e posei aqui na frente e para carregar, aí fomos lá, pesemos lá agora de manhã, amanhã cedo não, acordei era 9 horas, meu Deus, aí fomos lá pesar, aí pesemos, agora estou esperando carregar, carregar 11 bagzinhos, bagzinhos de moída, plástico moída, essas coisas, é levezinho, não é tão pesado, dá uns 10, meu filho porém, esperando ele agora, piado em carregar aí, aí dobrei minha lona que eu não tinha dobrado ontem, estava tudo virado novo, E aí meu Deus, cara aqui né, quanto mais o cara dorme, mais o cara quer dormir né, cedo cara, doido, o carro, cedo tá sujo, é pra cabana, vamos carregar aqui ó, usamos os bagzinhos, vamos cedo, tá pra cá, E aí tá passando, friozinho, cedo tá doido, antes tinha uma bicicleta no banho, mas não tinha nem onde tomar banho né, daí eu vim pra cá e não tinha onde tomar banho, não tinha posto, não tinha nada, aí antes eu não fiz nada, o máximo, o que eu fiz foi desamarrar o caminhão, Vim dobrar lá, não dobrei pra não suar, não, não tô nem aí pra não, sabe por que que eu não vou banhar? Porque eu não tô suja, eu passo no 68 lá e tomo banhão, Veja onde eu tô aqui é Santo André, bem do ladinho do rodanel, bem pertinho, é só pegar o rodanel e dá ali, ao por hora sem capacete, cedo tá doido, essa semana que não acaba mais, meu Deus, Meu Deus, uma tranqueirada nesse caminhão aqui ó, cedo tá doido, Aí, aí começou a carregar o carro, aqui, os bagzão, tem que amarrar só de pensar que tem que amarrar, olha, bateu uma preguiça de meia deles, Tô tão preguiçoso hoje que olha, cedo tá doido, é pra cámbar, Aí fizeram uma pergunta lá se eu tenho vontade de ter um costeleito, um bobzão, tá, Vou colocar aqui um bobzão, vou puxar o caminhão pra frente, cara, como é que eu vou dizer? Costeleito é um caminhãozão, né, Deus livre, eu já tenho alguém, costeleito, é um sonho, né, também, um 250, Trabalhei um 250 vermelhinho, o troço era top, só que eu tô, eu tô focado, como é que eu vou dizer? Eu tô focado na bicuda, né, tô obcecado pela bicuda, então, né, ó, os bagzão, Tem que chá um pouquinho pra frente, viu? O cara quer sair ali, né, ó, aí, claro, se Deus abençoar, com os excelentes, né, Mas eu tô atrás de uma bicuda, 16,20, então, o foco tá sendo esse aí por enquanto, né, Vai ser civil, bobzão, 250, vermelhinho, mas abraça também, né, igual aquele do que o Matheus Salles fez agora, Nossa senhora do céu, que caminhão mais lindo, Vou puxar pra frente ali pra eu poder sair, o que o Matheus Salles fez agora, olha, meu Deus do céu, que caminhão lindo, Bicho encarnado, velho, pra ajeitar o caminhão, Era branquinho o bagulho, ele foi lá e meteu um bordazão, olha, o carro seria ali, Eu não sei se ele reformou a dele ou se ele mandou fazer uma nova, mas eu acho que ele reformou a dele, Porque aquela dele de tinha, era boa, né, Mas olha, que caminhão lindo, Duas, meu Deus do céu, Eu, Fala, Aqui mesmo? Tá, Pode deixar aqui, então eu vou deixar aqui, O Matheus Salles, O troço é lindo demais, Por desumano, Aí entrou um costeleixo, E uma bicuda, né, Eu ainda prefiro a bicuda, né, Porque, olha, Depois que eu trabalhei naquela bicuda dos isos lá, Nunca tinha trabalhado com 16, 20 anos, Aí depois que eu peguei aqui lá pra trabalhar, Olha, meu Deus do céu, Que caminhão mais, Caminhão mais, Mais tesão, Bom de dirigir, olha, E o ronco, né, O ronco daquela, Aquela bicuda, Você tá doido, Eu perdi na chenela, Ficou lá embaixo, Perfeitamente, Ó, o carro ficou de ponta aqui, ó, Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti